Oi pessoal, bom, esse é o nosso último vídeo desse capítulo, onde a gente fala de instruções, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre outras arquiteturas, né, falar sobre o ARM e a Intel, o que eles têm de parecido, o que eles têm de diferente, quando comparados ao MIPS, que é o que a gente estudou com mais detalhes, né. Então vamos começar comparando o ARM com o MIPS, o ARM original, né, o de 85, que foi lançado, inclusive, no mesmo ano do MIPS, em 1985. O ARM, a arquitetura ARM, ela talvez é uma das mais populares hoje, virtualmente quase todos os dispositivos móveis usam um processador ARM, né, tem um ou outro que usa um processador Intel, que nem a Intel, Atom, mais recentemente começou a aparecer o RISC-V, que é uma arquitetura muito parecida com a do MIPS, mas virtualmente quase todos os dispositivos móveis que a gente tem hoje, celulares, tablets, enfim, rodam algum tipo de processador ARM, né. E ele tem um conjunto de instruções bem parecido com o MIPS. Tem algumas coisas diferentes, né, que a gente vai comentar aqui, que é legal levar em consideração, mas eles seguem uma mesma visão, né, que guiou o desenvolvimento deles e era muito parecido, né, estavam na mesma época ali e então eles tiveram essas coincidências, né. Então, primeiro, tamanho da instrução, tamanho da palavra, 32 bits, né, nos dois casos, ARM e MIPS, são as processadoras de 32 MIPS. Ambos têm extensões para 64 bits, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a versão original deles era 32 bits. O espaço de direção é de 32 bits, plano, né, ou seja, não tem diferenças que a gente vai discutir, mas acho que é com o capítulo 6, enfim, quando a gente vai falando de memória, proteção de memória, né, então é 32 bits flat. Os dois aceitam apenas acessos à memória alinhados, né, então o escrito e leitura é sempre alinhado na memória. E aqui a primeira diferença, né, o ARM tem nove modos de endereçamento diferentes, enquanto o MIPS tem um modo de endereçamento, três modos de endereçamento, né, o que simplifica bastante as instruções do MIPS quando comparadas ao ARM, o ARM P7, né, é isso que a gente está discutindo aqui. O ARM também tem 15 registradores de 32 bits, enquanto o MIPS tem 31, bom, 32 se você comprar um registrador zero, que você não pode bem escrever, mas tem 31 registradores de 32 bits, né. E em ambos os casos, para fazer entrada e saída, ou seja, conversar com periféricos e tal, esses periféricos são mapeados na memória diretamente, né, então o MIPS, tanto o MIPS quanto o ARM, você vai fazer um store em alguma memória específica, você vai estar, na verdade, escrevendo para os registradores de um dispositivo, né. O branch no ARM é bem mais complicado do que no MIPS, né. O ARM, ele usa códigos de condição para resultados de operações lógico-aritméticas. Então, por exemplo, se você faz um equivalente ao que seria o setless demo, ele, na verdade, vai escrever, não, pode escrever, não, no registrador, mas ele vai escrever num registrador de resultados, né, que vai guardar se o resultado foi negativo, se foi zero, se houve um carry, por exemplo, na soma, se a soma explodiu, né, vai ser tal overflow e tudo mais. E aí o que ele faz é, cada instrução tem um campo no início dela que indica se ela deve ser rodada ou não baseada nesses bits, né. Então, os quatro primeiros bits de cada instrução no ARM, elas são o que a gente fala, elas têm um predicado, né, então são instruções predicadas, baseadas nesses quatro primeiros bits, ele decide se a instrução vai ser rodada ou não, comparando com os bits negativos do zero, carry overflow, que são resultados das operações que vieram antes, né. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você consegue evitar branches para fazer uma única instrução. Então, se você tem um if que só tem uma instrução depois, você faz o predicado ali daquela instrução corresponder à sua condição do seu if, e aí você não precisa fazer branches, né, você simplesmente vai seguindo as instruções, e na hora que ele chegar naquela instrução, para dentro do if, isso if for false, você simplesmente pula, não faz nada, porque o predicado não foi satisfeito, né. A gente vai ver depois, mais para o final, a versão ARM 64-bits. Eles arrancaram tudo isso, né, fizeram um modelo bem mais próximo de MIPS. Na verdade, o ARM V8, que é a versão 64-bits do ARM, ele é muito mais parecido com o MIPS do que o ARM V7, que é a versão 32-bits. Então, a semelhança entre ARM V8 e ARM V7 está no nome, porque a semelhança direta da arquitetura do ARM V8 é muito mais próxima do MIPS do que a do ARM anterior. O ARM também tem um formato de instrução um pouquinho diferente, né, do MIPS. Então, por exemplo, para instruções que são registrador para registrador, a gente tem aqui os seis primeiros bits, né, os últimos, na verdade, né, bits de mais alta ordem, para a operação. Aí tem cinco bits para cada registrador, um campo aqui de constante, que basicamente a gente usa para o shift-mount, né, e um funct aqui, né, que é a extensão da operação, né. No ARM, você tem aqui três campos de registradores também, né, eles são separados de uma maneira um pouquinho diferente. Você tem aqui os quatro bits iniciais que são predicados da instrução, oito que são a operação em si, também um campo aqui que faz extensão da operação, que seria equivalente ao funct, né. Para transferência de dados, né, loadStore e tal. No caso do MIPS, a gente tem a operação, registrador source, destino, e uma constante. No caso do ARM, a gente tem aqui os quatro bits predicados, operação, destino, origem, e uma constante de 12 bits, né. E, finalmente, a operação de branch, né. No MIPS, a gente tem a operação, registrador 1 e 2, ou, eventualmente, aqui, a extensão da operação, que pode ser, parando, por exemplo, imediato, uma constante. E, no ARM, a gente tem, de novo, o predicado de quatro bits, operação de uma constante de 24 bits aqui, né. Então, nesse sentido, não é tão mais complicado. Falando em não ser tão mais complicado, a gente cai no Intel x86. Intel x86, ele sofre de um problema, né. A primeira versão da ISA, que a gente está acostumado a chamar de Intel, simplesmente, ela surgiu no 80, 88, lá atrás, em 1974, que era o processador de oito bits. A cada versão nova dos processadores que a Intel fez, eles tentaram manter a compatibilidade dos processadores antigos, e ir colocando coisas novas, e colocando coisas novas, e colocando coisas novas. Chega ao ponto de hoje, numa arquitetura de 64 bits de hoje, que você compra, que for novo, ou dá código da década de 80 sem modificação. Então, é um caminho que o pessoal da ARM não seguiu. A ARM V8, a versão de 64 bits do ARM, não roda código da ARM V7, que é a versão 32 bits. Então, enquanto isso tem uma vantagem para a Intel, no sentido de que você consegue colocar versões novas do processador no mercado, e os programas que já tinham sido escritos continuam funcionando, isso causa um horror no design da arquitetura. Então, vamos dar uma passada rápida aqui, em como a arquitetura foi evoluindo, evoluindo durante o tempo, e o que foi acontecendo, e falar um pouquinho rapidamente sobre a Intel. Nós não vamos entrar em detalhes na Intel, porque não daria, né? A arquitetura Intel é complicada o suficiente para não caber numa única aula. Então, a evolução da arquitetura Intel x86, ISA x86. Como eu disse, começou lá em 1974, o processador 8080 é um processador de 8 bits. E basicamente era um processador que tinha um acumulador, mas três pares e índice registrador. Aí, 86. Surgiu a extensão de 16 bits desse processador, que é o 86 e o 78, né? E era um processador CISC, né? Ou seja, as instruções, em geral, são instruções mais complexas, que levavam mais tempo para executar, mas com a esperança de que, com a instrução mais complexa, eu preciso rodar menos instruções para rodar o meu código. Em 1980, surgiu o 8087. O 8087 era um coprocessador. Era um coprocessador para fazer instruções de ponto flutuante. Ele, ao invés de trabalhar com registradores, ele trabalhava com uma pilha. Então, todas as operações eram feitas em cima de uma pilha. Então, em 82, aí surgiu o 286, que era um processador que estendeu os 16 bits, que tinha no 8086 para 24 bits. tinha uma unidade de gerenciador de memória, o Memory Managing Unit, que a gente vai ver mais para frente também no curso. E ele, sim, tinha uma memória segmentada e protegida, ao contrário do MIPS e do ARM, na época, né? Que era um espaço de memória flat ali, né? Em 85, surgiu o 386, o 80386, que era uma extensão de 32 bits do 8086. E é o que a gente costuma chamar, hoje em dia, de IA32. Então, os programas 32 bits que vocês rodam eventualmente na sua máquina, eles estão, na verdade, usando a base, né? Que foi definida ali em 85. Nessa nova versão, né? Nessa nova geração de chips, apareciam novos modos de endereçamento de memória, de operação, memória paginada, né? Para fazer proteção de memória e segmento. Não parou por aí, né? Então, em 89, surgiu o 486. O 486, ele tinha pipelines, né? Para acelerar a execução, caches que eram no próprio chip, e começou a aparecer uma série de competidores que estavam produzindo chips da Intel, né? Entre elas, a mais famosa até hoje é a AMD, mas tinha outros fabricantes, né? A Cerex é uma delas. Em 93, surgiu o Pentium, né? O Pentium, ele era um processador super escalar, ou seja, ele era capaz de executar mais de uma instrução por ciclo, e tinha um datapack de 64 bits. E as versões seguintes do Pentium acabaram ganhando algumas extensões multimídia, né? MMX, e que era uma extensão multimídia, era simplesmente algumas operações que trabalhavam com pontos flutuantes, de uma maneira mais eficiente, para tratar, por exemplo, de modificação de áudio, né? E o Pentium de 93, ele teve um infame bug, chamado DFDIV, né? Que era um erro na divisão de pontos flutuantes, que, na época, teve até uma série de piadinhas, né? Que você fazia uma lista de itens, que era item 1, item 2, item 3,1, item 4,4, sabe? Porque tinha esse problema. Não era tão sério assim, era um erro na quinta, sexta casa decimal, mas era um erro que acontecia quando você fazia contas com pontos flutuantes. Em 95, 97, surgiu o Pentium Pro, o Pentium 2, em 99, surgiu o Pentium 3, que adicionou as extensões SSE. Eram mais instruções ainda, chamadas Streaming SIMD Extensions, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, basicamente, a gente tinha registradores maiores, onde a gente conseguia fazer, com uma instrução só, várias operações numa só. Então, se eu tivesse, por exemplo, um registrador de 128 bits, eu conseguiria colocar ali, dentro desse registrador de 128 bits, quatro inteiros de quatro bits, por exemplo, quatro bytes, né? E fazer uma soma, de uma vez só, desses quatro inteiros, né? Daí apareceu o Pentium 4, em 2001, que era uma nova microarquitetura, adicionou a SSE 2, que trouxe mais instruções ainda. Então, veja só. A gente está em 2001 ainda. Isso tudo foi... Eu peguei um processo que já existia, o 88, 80, melhor dizendo, né? Lá de 1974, e fui costurando coisas novas, costurando coisas novas, costurando coisas novas, até 2001. Não acabou ainda. Em 2003, a AMD colocou uma extensão nova, porque até agora a gente está com 32 bits, né? Então, a AMD pegou esse cara que já existia, fez uma nova extensão para 64 bits. A Intel também tinha uma concorrência, que era uma outra arquitetura para 64 bits, mas que acabou não seguindo à frente, né? Não teve tanta extensão de mercado, que era a IA64, que acabou morrendo, não tem mais chip nessa arquitetura. E a Intel acabou adotando a AMD64 depois, né? Então, por isso que hoje é um negócio meio cruzado, né? A Intel, nos primeiros anos da arquitetura, foi ela que desenvolveu todas as especificações, todas as novas instruções, mas chegou um ponto ali em 2003 que a AMD criou um novo conjunto de instruções 64 bits, que era compatível com os de 32, e a Intel adotou, a Intel licenciou essa extensão da AMD para usar nos processadores dela, né? Então, ficou um negócio de licença cruzada ali, né? Então, a Intel hoje, ela adota a AMD64 com os refinamentos, e ela também adicionou, para que não, mais algumas instruções com a SSE3. Daí, em 2006, a Intel lançou a série Core, que botou mais instruções na SSE4, e colocou umas outras instruções para suporte a máquinas virtuais. A AMD64 em 2007, né? A AMD lançou, a Intel não seguiu a SSE5, que foi lançada pela AMD, e criou a AVE, né? Que é mais registradores, mais instruções em 2008. Então, aqui acaba tendo um negócio interessante, né? Se a Intel não estendesse a compatibilidade, os computadores da Intel fizeram. Isso acabou criando uma arquitetura que é um monstro, né? Não é nada elegante. Por outro lado, a elegância técnica não quer dizer sucesso de mercado, né? Então, basicamente, o mercado aditou a evolução da Intel, que teve essa restrição muito forte, de que os códigos antigos tinham que continuar rodando nos computadores. 40 anos depois, a gente tem um processador que roda código de 40 anos atrás, né? E isso segura muito o que pode acontecer, né? Na evolução do processador. Os registradores básicos da Intel. Então, vamos... A gente vai se focar só nos 32 bits, porque depois tem os outros, e senão a gente vai ficar maluco aqui de tantas variações. Então, a gente tem registradores de propósito geral, que é AX, SX, enfim, de 32 bits aqui. Tem alguns outros que são de 16, que são registradores específicos, que não são de uso geral, você não pode usar com qualquer instrução. A gente tem um registrador que é o EIP, né? O EIP é o jeito que a Intel chama PC, né? Instruction Pointer é o que a gente chama de Program Counter. É a mesma coisa, né? Então, tem um registrador para o Program Counter. E tem aqui um registrador de flags, né? Que guardam os resultados das operações, teve a ProFlow, se quer, enfim, teve alguma exceção, é guardado por esse registrador aqui. Esses são os básicos. O operador moderno Intel tem dezenas a mais de registradores que a gente não está passando por aqui. As instruções básicas do Intel são dois operandos por instrução, né? Então, pode ser origem do registrador indo para o registrador, origem do imediato indo para o registrador, origem da memória indo para o registrador, origem do registrador indo para a memória, e origem do imediato indo para a memória. E tem modos de endereçamento de memória diferentes, né? Então, a gente tem endereço no registrador completo, o endereço mais deslocamento, parecido com o MIPS até aqui, né? Que dá um registrador base mais deslocamento. A gente tem mais alguns. Endereço mais o registrador base, mais 2 elevadas a uma escala que pode ser 0, 1, 2 ou 3, Então, 2 bits para a escala mais o índice. Ou, o registrador base mais 2 elevado a escala vezes um índice mais um deslocamento, né? Então, tem esses modos de endereçamento. O Intel mais moderno tem mais modos de endereçamento ainda. Então, você já começa a ver quanto que é complicado, né? Essas EISA da Intel. E quanto que o compilador faz de ginástica para gerar código eficiente para essa arquitetura. Formato das instruções x86. Ao contrário da ARM e ao contrário do MIPS, o tamanho das instruções no Intel varia. Então, a gente tem uma instrução aqui que tem 16 bits. Aqui a gente tem uma outra que tem 40. Aqui a gente tem uma outra que tem outro tamanho. Aqui tem uma outra que tem 8. Então, dependendo da instrução, o tamanho da instrução é variável. A gente tem bytes que são os sufixos da instrução que indicam o modo de endereçamento que está sendo escolhido, que está sendo utilizado. A gente também tem prefixos, alguns bytes no início da instrução que modificam a operação. Como assim modifica a operação? Bom, se o seu operando precisa ser mais longo ou mais curto, por exemplo, o seu imediato precisa ser mais longo ou mais curto, os bytes no prefixo da instrução dizem quantos bits o seu imediato vai ter. Ou se você quer rodar uma instrução várias vezes, em vez de repetir a instrução duas, três vezes, você pode usar esses bytes para dizer olha, a instrução aqui, roda ela três vezes seguidas. Você tem coisas ainda para dizer se você quer travar uma coisa ou não, instruções predicadas, enfim, é bem complicado. Bom, como é que é a implementação disso no final das contas? Como é que se faz isso acontecer? No final das contas, o que acaba acontecendo é que a Intel desistiu de uma arquitetura CIS que é muito tempo atrás. Hoje, apesar do que se fala, a arquitetura Intel é uma arquitetura RIS, ou seja, as instruções que ele roda, são simples. O que acontece é que você tem uma camada de hardware ali, em firmware, que faz a tradução dessas instruções mais complicadas para instruções mais simples, que são chamadas de micro-operações. Então, instruções que são intrinsecamente simples, é um para um, né? A micro-operação com a instrução que está rodando. As instruções complexas podem ser muitas instruções, no final das contas, que vão ser executadas. E o mecanismo de execução por baixo dos pontos acaba sendo muito parecido com o RIS. Essa camada de tradução é algo que é caro de se desenvolver e tal, mas a fatia de mercado que a Intel tem permite que ela se dê ao luxo de fazer esse tipo de coisa. E o desempenho, no final dos contos, da arquitetura Intel é equivalente, é comparável a arquiteturas RIS. Porque os compiladores só acabam evitando essas instruções que são muito complexas. Então, no final dos contos, a maior parte das instruções que você usa em uma arquitetura CIS como a Intel, elas são instruções simples que têm uma relação para um no hardware. Se você usa uma instrução que é muito complicado, ele faz essa tradução por baixo das contas. Por baixo dos panos, e no final dos contos, o desempenho acaba sendo muito equivalente. Então, falando de Intel, vamos voltar agora para a versão 64-bits da ARM, ARM V8. Então, quando a ARM resolveu lançar a versão 64-bits, a arquitetura deles, eles fizeram uma mudança completa. É muito diferente a versão 32 e 64, elas não são compatíveis. O ARM V8 é muito mais parecido com o MIPS 32-bits do que com o ARM 32-bits. Então, algumas mudanças. Primeiro, eles tiraram aqueles campos de execução condicional. As instruções predicadas sumiram. O campo do imediato é uma constante de 12-bits. Eles jogaram fora algumas instruções que existiam de load store múltiplas. O program counter, que antes era um registrador de propósito geral, passou a não ser mais um registrador de propósito geral, um registrador diferente, que você não tem acesso direto. Tem 32 registradores de propósito geral e também tem um registrador zero, assim como tem no MIPS. Os modos de gerenciamento funcionam com todos os tamanhos de palavra. Curiosamente, o ARM V7 não tinha uma instrução de divisão. O ARM V8 agora tem uma instrução de divisão. E agora eles também colocaram as instruções parecidas com o MIPS, branch equal e branch not equal, que não existiam antes. Então, para fechar esse capítulo, algumas falácias. Uma instrução poderosa, que resolve um problema enorme, é menor desempenho. Então, você, por um lado, diminui o número de instruções que precisam ser executadas, as instruções complexas podem levar mais tempo para executar. E isso pode atrasar o desempenho de instruções mais simples. E os compiladores, eles são muito bons em criar código rápido usando instruções simples. Então, não necessariamente uma ISA, que tem instruções muito complicadas, muito poderosas, significa que ela vai ser mais rápida, como uma ISA, com instruções mais simples. escrever código assembly direto vai produzir código mais rápido. Não sei, né? Porque, primeiro, escrever código assembly para processadores, por exemplo, o ISA-X86, pode ser um negócio muito complicado, porque a arquitetura é muito complicada. E o compilador, ele já foi utilizado por décadas, né? Para lidar com esse tipo de coisa. Então, é bem improvável que você vai conseguir escrever códigos, além de códigos triviais, e o compilador não vai conseguir ganhar do seu desempenho. Mas tem um critério ainda mais interessante, que é o número de bugs que você pode cometer e escrever em assembly é muito maior do que você usar uma linguagem de alto nível, que te dá mais segurança, que te cuida mais do que está acontecendo, né? Então, acaba tendo mais produtividade. Isso, em geral, é o que acaba valendo, né? Quando você está desenvolvendo o software. Compatibilidade reversa, né? Backwards compatibility. Você tem que ter um conjunto de instruções mínimo, porque você tem que obedecer da suporte, as instruções que já tinha, e você está colocando coisas novas. Esse gráfico aqui mostra o crescimento do número de instruções desde ali em 1978 até 2012, do número de instruções na ISA x86. A gente partiu ali por volta de 100 instruções para quase mil, hoje em dia já passou de mil o número de instruções que existem nessa ISA. Como que você, como programador ali, se você escrever um assembly na mão, você vai lembrar de mais de mil instruções para você escolher qual você quer, né? Então, isso é papel para o compilador, né? E essa ISA é uma ISA muito complicada, né? A implementação em hardware dela é cada vez mais difícil de se fazer. Algumas armadilhas, né? Que vocês viram durante esse capítulo. Palavras sequenciais não têm endereços sequenciais. Lembrando, o endereço só por byte. Palavras no MIPS são quatro bytes, né? Então, elas vão de quatro em quatro, não de um. Manter um ponteiro para uma variável automática depois que o procedimento retorna. Ou seja, você faz uma alocação de uma variável, por exemplo, na pilha e você guarda um endereço para aquela variável na pilha. Mais tarde, quando alguém chamar a outra função, aquele valor vai ser sobrescrito, né? Se ele for gravar alguma coisa na pilha. Então, toma muito cuidado quando for empilhar e desempilhar. Princípios de design. Simplicidade, favorece regularidade, menor é mais rápido, faço mais, caso comum, ser mais rápido. E o bom design exige alguns compromissos. Qual que são os compromissos que a gente viu no MIPS, por exemplo? Ele tem um conjunto de instruções reduzidas. Qual que é o custo que a gente paga? De vez em quando, a gente tem que rodar duas ou três instruções para fazer o que uma outra ISA faz com uma única instrução. O que a gente ganha com isso? Bom, o hardware é mais simples. Então, a gente consegue fazer um hardware que roda mais rápido. Apesar de ter que rodar mais instruções, a gente consegue ganhar mais desempenho. A gente viu um caso desse no teste 1, onde a gente compara uma versão RISC e SISC de processadores da IBM. Um tinha uma arquitetura mais simples com instruções mais simples e outra com instrução mais complicada. Só que, por ser uma estrutura mais simples, a gente consegue rodar uma frequência mais alta e, enfim, a gente consegue compensar o número de instruções maior. A gente tem várias camadas de software e hardware que escondem a complexidade da gente. Então, a gente tem compiladoras, SEMBER, LINKER, SEMPRA-CIONAL, bibliotecas, enfim, que fazem todo esse meio de campo para a gente. E o MIPS é um exemplo clássico, um exemplo muito típico de arquiteturas RISC. O que a gente tem de arquiteturas RISC hoje em dia? O próprio x86, se você olhar por baixo dos planos, assim, torpeando um pouco o olho, é uma arquitetura RISC. É um plano múltiplo, mas, enfim, a gente pode até enxergar desse jeito. A gente tem os ARMS, a gente tem o RISC-V, mais recentemente. E, em contraste, bom, aqui eu coloquei em contraste que é o x86 com arquitetura RISC, mas que por baixo dos planos hoje eles já estão virando quase que RISC. Medidas de instruções, MIPS e benchmarks. Então, se a gente pegar alguns benchmarks muito comuns, por exemplo, o conjunto de benchmarks do SPEC 2006, a gente tem aqui algum percentual dos tipos de instruções e o percentual do número de vezes que ele aparece no código. As instruções aritméticas, soma, subtração, tal, 16%, 48%, no SPEC INT, SPEC FLOTYPOINT. Então, a referência de dados, 35% das instruções no SPEC 2006, INT, 36%, no FLOTYPOINT bem parecido. Operações lógicas, então a gente tem aqui 12% nessa versão do benchmark, 4%. Branch's, 34 contra 8. Saltos, 2% e 0. Então, assim, se a gente prestar atenção, as operações que, no final das contas, no MIPS são do tipo R ou do tipo I, elas são muito mais comuns que a operação do tipo de AMP. Então, é muito mais importante a gente otimizar esse tipo de operações do que otimizar operações do tipo de AMP, porque elas representam bem pouco, né, da execução final. Tá legal? Com isso a gente acaba esse capítulo. No próximo a gente vai falar sobre a aritmética. E com isso vocês já devem ter tudo aqui para a criação da primeira parte do projeto. Então, até mais. Tchau. 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 Obrigado.